Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estou aqui com mais um assunto importante do universo teatral. Estamos falando um pouco sobre a história do teatro, do teatro brasileiro, a história de como tudo, como começou essa indústria, como que surgiu essa indústria das produções teatrais. Então, nós estamos falando dos empresários, desses profissionais que começaram aqui no Brasil a vender suas produções, a ensaiar, a trazer toda a sua arte para o público. Falamos ali sobre um pouco do Furtado Coelho, em 1870, que está na aula anterior, se você não viu, volta aí um vídeo. E essa aula é a parte 2, então nós vamos dar continuidade falando desse livro aqui maravilhoso, que chama História do Teatro Brasileiro, tá? É do João Roberto Faria, é um livro maravilhoso, indispensável para você que quer conhecer um pouco da história do teatro brasileiro, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade, a gente descobriu então que lá nessa época de 1870 já começou a surgir essa indústria da cena, essa indústria onde os profissionais trabalhavam em prol de entreter o seu público, né? Então começou-se a abrir as casas de ensaios, contratar atores, artistas, empresários, para poder, aliás, os empresários contratavam, né? Para poder trazer novas produções, novos entretenimentos, né? Porque naquela época, né, a gente já tinha, eles perceberam que tinham muito interesse, né? É, ó, Jacinto, quer ver, ó, tem até a foto de um dos principais empresários do teatro cômico e musicado, é a foto dele aqui nessa, olha, esse aqui é o Jacinto Heller, olha ele, um dos primeiros, né, que começou a trabalhar com essas produções, né, teatrais. Bom, vamos lá, vamos conversar, vamos continuar nossa aula aqui, nós paramos aqui na parte da, é, o novo negócio, né, uma indústria da cena. Agora vamos continuar. São muitos os que se arriscaram no novo mercado, né, imigrantes e aventureiros, homens de teatro e empresários, portugueses e brasileiros. A febre, até mesmo a febre das companhias durante o ensilhamento, atinge até mesmo as empresas teatrais no início dos anos de 1890. Diretores de companhias teatrais tornam-se empreendedores, homens de negócio. Entre os atores, cantores e toda a imensa gama de profissionais que compunham a companhia teatral, surgem grandes estrelas que atuam no Rio de Janeiro, nas capitais de província e até mesmo em Portugal. Então, olha como começou a movimentação, né, dessa, esse, olha quantos profissionais, a gente falou tanto disso, né, nessas aulas anteriores, desses grandes empresários, diretores, atores, cantores, bailarinos, aventureiros, né, que largavam tudo pra viver dentro daquela, daquela, daquele novo mercado que tava surgindo em 1890. Muita coisa acontecendo lá no Rio de Janeiro e as pessoas se movimentando, trabalhando, ganhando o seu dinheiro, né, a partir do que? Da arte, do teatro. Então, a gente percebe que isso foi, foi muito importante pra aquela época, né, porque as pessoas, se eles ensaiavam, se eles eram contratados pra fazer isso, se tinham já esse furdunço dessa nova indústria, é porque tinha público pra assistir, porque o público gostava de ir ao teatro, né, era, era, era... O pessoal fazia de tudo pra ir se entreter, pra estar nesse momento, lá naquela, na sala de espetáculo, né. Hoje em dia a gente perdeu um pouco, né, não é mais como antigamente, né, apesar de ainda possuirmos grandes teatros, grandes produções, mas muita coisa ainda já se perdeu. A TV, né, o cinema, o Netflix, né, às vezes as pessoas preferem ficar em casa do que ir ao teatro. Mas o teatro só, a experiência do teatro só o teatro traz, né, o ao vivo, estar ali com o ator cara a cara. Então, não deixe de perder essa oportunidade de estar ali no teatro. Mas vamos continuar. A formação de uma cultura urbana de entretenimento com espetáculos realizados por companhias nacionais e internacionais intensifica-se a partir da década de 1870. Tornam-se um negócio regido pelos mesmos princípios comerciais de outras indústrias. Voltada para o público heterogêneo das concentrações urbanas, essa nova empresa teatral desconsiderava o teatro edificante e investia na espetacularidade cênica. reunindo na produção de suas peças uma grande diversidade de sujeitos e práticas constitutivas do cenário cultural. Os artistas e profissionais envolvidos tornaram essa nova indústria do teatro musical um campo de diálogos e confrontos culturais propulsor de sua popularidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente possuía eles, né, eles tinham faziam espetáculos para entretenimento eles também faziam espetáculos tinha de tudo, né tinha gente que queria os espetáculos mais literários mais românticos mais cabeção para falar um pouco da política tinha de tudo, né porque o público também tem várias vertentes a gente pode falar de muita coisa então cada um escolhia ali a sua companhia ou a sua sala de espetáculo para assistir determinados espetáculos falando de determinados assuntos então isso foi já criando, né as suas preferências, né e aí vamos falar então agora da voz e o dono indústria e diversidade né, que é essa diversidade de assuntos que o teatro pode trazer pode falar, né e isso, enfim, é infinito bom, então vamos lá no relatório do império de 1873 há um capítulo dedicado à vida teatral do Rio de Janeiro neste ano a capital do império tinha dez teatros três de grandes dimensões lírico-fluminense D. Pedro II e São Pedro de Alcântara dois menores ginásio de São Luís três campestres ou populares Alcazar Fênix Dramática e Cassino Franco Breslin e duas salas de espetáculos São Cristóvão e Botafogo em outro trecho do relatório é mencionado ainda o teatro Lirique Française as peças de gênero ligeiro se concentravam nos teatros denominados populares pelo relatório oficial no Alcazar espetáculos oferecidos por companhias francesas no Fênix companhias nacionais e no Cassino ainda segundo o relatório por uma e outra então olha que interessante as peças eram divididas a partir da estrutura também do teatro então os populares tinha os entretenimentos aqueles momentos onde, né, os mais leves aí tinha os espetáculos que recebeu só é... 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 teatro, né casas de espetáculo só recebiam companhias internacionais então vinham os franceses pra assistir os espetáculos, né imagina essa cena D. Pedro II, né o Império assistindo esses espetáculos internacionais que deviam ser caríssimos, né o povo duvido que assistia, né então, nossa uma coisa super chiquitê aí tinha os mais populares onde talvez ali o povo mesmo conseguia assistir aí tinha os espetáculos que eram os menores que aí possuíam nossa tudo dividido a partir do que cada espetáculo ia dizer e isso era dividido, né olha que interessante, né artistas líricos franceses e italianos ou dramáticos franceses italianos e espanhóis entre os quais tem figurado as maiores celebridades europeias aportam frequentes vezes ao Rio de Janeiro graças a facilidade e rapidez das comunicações transatlânticas que aparecem na cena dos teatros desta cidade que interessante conhecer um pouco da história do teatro brasileiro olha que interessante então na época do império possuía esses costumes já tinham grandes profissionais do teatro trazendo para a cena para o público a sua arte que lindo é por isso que o teatro não pode parar é por isso que o teatro ainda não mostrou tudo que tem para mostrar porque o teatro é potência ele pode muito ele precisa de profissionais trabalhando em pró daquilo que quer falar daquilo que quer viver daquilo que quer trazer para o seu público então não deixe de ir ao teatro assistir um espetáculo por favor tem muitos profissionais que dependem gostam e querem ver um rostinho de vocês tá bom muito obrigada nós vamos continuar com essa aula que está muito rica e a gente volta no próximo vídeo tá bom beijo e até lá tchau tchau tchau